Oi gente, tudo bem? Carla Silveira aqui, vim aqui falar com vocês um pouquinho como vocês estão. Espero que bem você e sua família estejam em segurança, se cuidando. E hoje eu tô aqui pra fazer um comunicado a todos vocês, juntamente com esse vídeo vai um banner, né? Mas eu preferi então falar ao vivo aqui com vocês, uns minutos, compartilhar com vocês algumas coisas. E o motivo desse vídeo é pra dizer pra vocês que nós estamos cancelando definitivamente o Belli Minas 2021. Ah, Carla, mas não tá cedo? Não. Um ano de muitas incertezas, como 2020. Eu prefiro que fiquemos todos em segurança, que não corramos nenhum risco, nem de saúde, nem financeiro, né? Pra que não aconteça nada pior, tá? Então você que já fez inscrição pro Belli Minas de 2020, pode me chamar pra que a gente possa aí fazer as devidas negociações, reembolsos, enfim. Me chama no e-mail do Belli Minas ou no meu WhatsApp, 319-9405-0336, tá bom? Tô aqui pra comunicar isso pra vocês, com muita tranquilidade no coração, depois de muito pensar, refletir, muita oração. E nós vamos cancelar. E não haverá a edição online também, tá bom? Quero agradecer demais a confiança de todos que já fizeram inscrição. Também a confiança dos meus queridos colegas, né? Que estariam no Belli. Nós teríamos a Xalimar, minha amiga, minha querida irmã da dança. Nós teríamos a Esmeralda, Sade, teríamos a Jade Eljabel, que eu quero toda a gratidão do mundo a vocês. Teríamos a Antara Lacerda, né, Max Daneri, um querido, foi super querido no comunicado do cancelamento. Nós teríamos também, na parte tribal, que seria uma novidade esse ano, a Jolini Andrade, a Ana Paula Fávaro e a Fairoza, tá? Agradecer também ao Marcelo, fotografia, sempre querido conosco. A toda a equipe, Karina Figueiredo, não poderia deixar de citar, a Anta Lacerda, meu irmão. E a todos os admiradores e fãs do Belli Minas. Esse ano nós estamos aí fazendo 25 anos de dança e tantas coisas acontecendo. O que eu quero deixar pra vocês? Quero deixar pra vocês um recado muito importante. Pra que vocês possam refletir. Nós precisamos nos reinventar neste momento, né? E não dá definitivamente pra ter um único pote financeiro. Então eu quero deixar pra vocês aqui esse recado. Se você não sabe o que fazer, como fazer, pra onde ir, talvez, talvez, talvez não, eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu tenho vivido isso, tá? Eu tenho vivido. Eu tenho vivido isso e eu falo pra vocês uma coisa. Com toda a compaixão do meu olhar do que tá acontecendo em volta, 2020, pra mim, foi um ano incrível. E particular pra Carla, que a Carla desenvolve, né? O marketing de relacionamento, o cross experience não parou de crescer. O grupo HND não parou de crescer. O inspira não parou de crescer. O que que eu tive de dança em 2020? A minha turma amada, de sexta-feira, 19 horas até as 20h30. Convido você pra participar. Uma turma deliciosa, de muita amizade, mas não houve dança em 2020. E não vai haver em 2021. O ano vai ser praticamente igual a 2020. Não é falta de fé, não é falta de esperança. Eu tenho fé naquele que é o Deus na minha vida, o Senhor Jesus. Mas eu creio nisso. Que 2021 ainda vai ser um ano de muitas incertezas. Vai demorar pra acontecer algo. Pra mudar, voltar. E eu acredito que normal nunca mais será. Nós vamos viver uma nova etapa nas nossas vidas. Então, quero fazer esse convite pra você. Nós temos um mastermind. Muito especial. De segunda a sexta-feira, às sete horas da manhã. Gratuito. Uma palavra que você ouvir pode fazer toda a diferença e te mostrar um novo caminho. Não sei qual vai ser ele. Mas nós temos aqui uma fortaleza, uma comunidade que nós damos a mão pro outro e ajudamos pessoas. Quem é a Carla Silveira hoje? A Carla Silveira hoje é aquela pessoa que quer ajudar pessoas. Que quer elevar pessoas. Não sei por que caminho. Mas a gente vai encontrar junto. Então, o Beli Minas tá cancelado. Mas, vamos acompanhar aí o Mercado Persa. Que vai ter muita coisa online esse ano. Tá? O Xalimar tá preparando muita coisa legal. Fiquem ligados aí nas redes do Mercado Persa. Eu também vou compartilhar. Então, vamos fortalecer o Mercado Persa esse ano e os eventos que aconteceram online. Vamos fortalecer uns aos outros. Tá bom? Grande beijo pra você. Deus abençoe. Se cuidem muito. Se cuidem muito. Não brinquem. Não é brincadeira o que nós estamos vivendo. Mas isso faz parte do cumprimento do que tem escrito que eu creio está acontecendo. Eu creio. Toda palavra de Deus está acontecendo. É o que a Carla crê. Respeito a sua crença. Mas, são coisas que nós vamos ter que passar. Me sinto privilegiada por estar vendo a palavra de Deus se cumprir. Muitos só ouviram falar. Nós estamos vivos. E vamos sair fortes disso. Tenho certeza. Deus abençoe a sua casa. Coloque sobre vocês a proteção que vem do alto. Que possa cercar a sua casa com legiões de anjo. Pra proteger a sua vida, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde. Todas as saúdes da sua vida. Tá bom? Grande beijo. E me chama. Quiser bater papo. Ai, tô triste, tô deprimida. Vamos bater papo. Vamos conversar. Tá? Tô à disposição. Beijão. Tchau. Tchau.